Fala rapaziada, estamos de volta com mais um vídeo seguinte, como vocês mesmo viram no título do vídeo a gente voltou aqui na lenda do lubizome, é, a gente voltou na lenda do lubizome porque a gente conseguiu filmar ele se transformando, foi Anson? Foi, hein? Então o objetivo do vídeo hoje é tentar ver quem é esse homem que se transforma em lubizome, né Anson? Então, vem, tá doido, é? Porque também o lubizome quase não pegava jeito naquele dia, ele passou na carreira toda e a gente também fez Nino falou, a gente conseguiu fragar ele, tá doido, que cena feia da mulher não sei se deu a pegada direito na câmera, né? Eu não tava no vídeo, mas eu via depois, tá ligado? Quando eu tava no YouTube, eu vi, então, vamos ver pra Riquinho Mas pode tentar descobrir quem é esse homem que se transforma em lubizome, né? É, bora sim, bora, porque as coisas aqui tá cada vez mais pior, né? E a gente, assim, a gente não quer machucar esse que é uma pessoa, pô É uma pessoa, agora, se ele vir pra cima, não tem jeito, vou ter que tirar, velho Vai tá aqui com bala de prata, se ele vir, a gente vai meter tiro E como os meninos mesmo falou aí, né, velho a gente não tá com a intenção de machucar o lubizome, né, velho machucar essa pessoa, a gente só quer saber onde ele vive, né, velho Tipo assim, que ele tem uma cabana aqui dentro dessa mata, né, velho E que é muito perto da cidade ali, a cidade, né Vocês tão vendo as luzes das casas ali Aí ele desce pra atormentar o pessoal da cidade A gente só quer saber qual é a cabana dele, né, velho E se ele precisa de alguma ajuda, alguma coisa Somente isso, a gente não vai machucar Mas é claro, se ele vir pra cima, né Tem que se defender, hein? É, é... A gente também quer encontrar esse homem pra tentar conversar com ele, né, assim É... É... E também eu gostaria de mandar um abraço aí pra Joana Marreia Que ela tá sempre comentando o nosso vídeo aí, dando aquela moral pra gente E se ele vira, né, a gente vai fazer esse tipo de conteúdo, né, assim Então, um grande abraço aí, Joana Marreia É, e eu queria aproveitar o momento, né, velho Pra mandar um salve aqui pra um pessoal que assiste nossos vídeos O pessoal aí de Portugal, né Gente de fora do país assistindo nossos vídeos É, gente de fora do estado De São Paulo, Londrina É... Um grande abraço aí da minha parte aí Tamo junto, viu, gente Isso aí E também quem puder dar aquela força pra gente Se inscrever no nosso canal A gente vai agradecer bastante Isso aí é um vídeo que dá bastante trabalho de se fazer A gente vai agradecer bastante pra trazer esse tipo de conteúdo Então, quem puder dar aquela moral A gente vai agradecer bastante Então é isso Partiu Olha mais um vídeo Então é isso, né Foi mais ou menos um buracinho, depois, velho Que ele se transformou na última vez Foi algum lugar desse aqui, né Oxi Tá aí doido Como que eu vi no vídeo, eu não tenho muita noção, não, pô Por que que tá agrando tudo isso aí, tá ligado Foi por aqui, velho E hoje, o Duarte A gente vai até lá na cabana dele É, o objetivo do Duarte Hoje também é encontrar a cabana dele, né Porque ele tem uma cabana aqui na mata A gente tem que encontrar essa cabana dele, velho E esse lubisomem é um cara, né Que ele Ele Negava a comida A mãe dele, né, velho Poxa merda, velho A mãe dele ia pedir comida aí, porra Ele fazia o quê? Ele derrava a comida pra mandar a mãe Pessoal, que claro, velho Não é Você negar também comer a mãe, alimenta, hein Aí, o que é que acontece? A mãe foi E amadiçou ele, né E ficou assim, amadiçou Quase tipo uma mini cidadezinha Aí, quando começou a acontecer esses fatos De eles se transformando em lobisomem O que é que acontece? O pessoal saiu daqui Foi morar lá longe da casa dele Aí, o pessoal velho foi morrendo E o pessoal novo já sabia da história Aí, ninguém quis ficar nesse local Aí, só ele vive até hoje aqui, velho Ah, por isso que ele fica Assombrando lá Aqueles povos voos dali, né É, ele vai lá roubar animais É, o que ele falou aí Ele também tá acabando Esses animais aqui dá recheio, né É, por isso que ele mata Eu só bora aqui no sítio E tá acabando com as galinhas Cabras, né É Até que os cachorros Animais dão mestre Ele tá acabando com tudo Se ele vê, ele ataca, velho E outra Assim, de alguns ele se alimenta, né, Nino Dos outros ele só faz matar mesmo Tipo, matar e deixa pra lá, velho Por isso que o pessoal tá tudo com raiva dele, né Também ele fazendo isso tudo Foi por aí Foi por aqui, velho Que ele passou na carreira Não foi logo É, vem É que é aqui que ele se transforma, né, Dudu É, aqui pode ser o lugar dele, velho E você tem que ser o lugar mesmo? Foi Eu vou Eu tô aberto E vou ver se tem algum vestígio dele Fica lá, Dudu Eu tô amado, velho Qualquer coisa eu vou dar cabo dele aqui mesmo Dudu, meu irmão, não entra... Ah, essa mata aí é bastante fechada de pôr É, é, vem O bisome, cadê você? Não precisa falar, tá ligado? É, é O que foi? Foi aí isso, filho Esse pano velho Ele me rasgou pra... Pra se transformar A roupa não fica prestando pra nada, né Na hora da transformação do lobisomem Oxe, é muito feio mesmo, menino Tá muito doido, hein Ué Se vocês querem encontrar ele da forma humana Pode vir aqui, viu, velho Olha, usa o rato dele por aqui, ó Lubisome Urbano, né É, ele já tá por aí, ó Não, é verdade, é verdade Aí, até escutando, né Já era A gente ter diálogo com ele já era, velho Isso, isso, bem Dudu Ele tá arretado porque tu conseguisse pegar esse... Essa... Esse camisa dele, né Aí eu não sei, né, velho Eu tô achando que esse lobisomem Se transforma na hora que ele quer, pô É, é verdade, Nilice Tem dúvida dessa transformação dele, tá entendendo? Eu também acho E eu acho que pode ser que ele não esteja nem transformado, né, velho Só esteja jorrando por aí E aí Que caquinha, Dudu Não tá cheirando isso, hein, meu irmão? Sim Pra onde vem? Cachorro Pica, velho Que sujo, pô E esse... Esse lobisomem é um rapaz, né, velho E faz muitos anos que o pessoal que conhecia ele Que conhece ele, né Ele não vê ele faz muitos anos, né Faz mais ou menos sete anos que o senhor falou pra gente Que conhecia ele, até ajudava ele na forma humana, né, velho Dava roupa, dava alimento pra ele Quando ele ia pra lá na forma humana E esse senhor disse que faz uns sete anos Que ele não aparece mais Aí até o senhor falou que achou que ele tinha morrido, né, velho O tempo todo sem aparecer Aí agora ele apareceu na forma de lobisomem À noite e lá Atacando os animais e atacando a população Aí o senhor já sabe que é ele, né, velho Então, tá vendo Tá vendo, Nino Mesmo ele fazendo toda essa maldade Ainda tem gente que ajuda ele Agora que eu te vi E tá bem perto, velho Vai ser um lobo, né É, é A gente tem um bolão que o outro daí Parra, caramba Olha o que vocês acham É Se não acham, ele só vai ficar rondando a gente e rondando a gente E a gente não vai conseguir pegar ele não, velho Aí Tem que me falar, tem um bolão que eu não Propeçado, hein, pô É Vai Olha Mas que você é cachorro Então Será que ele tá atacando algum cachorro por aí, velho? Olha, meu vídeo, pô Quando o cara tá assistindo o vídeo, tá ligado, não dá tanto medo não Mas, pô, filho, no local, que... Tá indo, velho Não vai ser, hein Pô Mas, tá o irmão Meu tio, todinho, pô Tá indo, velho Caramba, velho Tá, pariu Será que dá tempo pra escutar na câmera? Eu não sei se tá pegando não pra pegar não, galera Mas aí, a zoada aqui Tá feia, hein Coisa que tá feia Tá furioso, hein Uff Parece que ele tá pra cá Não sei lá, velho Muito louco, mas Eu acho que a gente vai ter que se separar, velho Tu acha melhor? Olha Mas aqui só pra ficar Ficaram, mas Infelizmente, a gente vai ter que se separar, velho Se a gente quiser pegar ele hoje, vai ter que se separar Olha, faz o seguinte, velho A gente tiver armado Só tem uma arma Infelizmente, né Vai ir sozinho Se tiver armado E o outro que tá Boa ideia Se tiver na dupla Vai ser armado mesmo Fazer o que, né Se quiser eu fico sozinho Não tem problema não Tocar arma mesmo Sem problema Se você invitar arma Pra gente ouvir, velho Pronto, olha Vou passar a arma aqui pra tu Vou botar o suporte de câmera na tua cabeça aí Pronto E aí você faz teu esquema aí, velho Porque Qualquer coisa Mete bala mesmo nele Sem pena, pô Mete bala sem pena Se ele tiver Em forma humana Eu vou tentar conversar com ele Agora se ele virar aí o bisome Vim pra esse menino Mete tiro Mete tiro Faz o que, né Infelizmente é isso E como tá eu e o Anso junto, né A gente sempre vai ter que ficar junto E se ele é pra cá A gente vai ter que arrumar alguma forma De se defender, velho Só isso A gente tá fazendo raio aqui Qualquer negocinho É o ponto de chegada do sabão de EF Pronto Eu já sei Já lá Onde já A gente deixou As montas A gente solta Pronto, beleza Então bora Então vou pegar essa parte aqui em cima Pronto Tu faz o seguinte Tu pega a parte que a gente tá escutando no vivo E a gente vai pegar a parte que ele corre Sempre que ele corre pra aquelas bandas lá Pronto, pronto E ele se transformou logo aqui Né Pode ser que ele esteja por aqui perto também Pronto, beleza Então bora Vamos bora Deixa Vamos montar logo aí A cana aqui tá cortada Fica até uma visão melhor Caso ele apareça, né Pra o cara avistar ele de longe Só tô escuchando ruidade, velho Será que ele tá fazendo só pra não estapear, hein Que ele não vai aparecer Se ele for lá pra mim Não vai nem fechar com ele, velho É, velho É o centro Mas lubizando ruivando por aqui É, agora Tipo assim Bora ver se a gente ia achar essa cabana dele Porque pelo menos a gente já vai sabendo É a cabana dele É Mesmo se ele tá lá Mas a gente já vai sabendo É esse local dele É isso mesmo É Bora ver se é aqui, velho Porque ele é centro de onde ir Quando ele se transformou É Eu acho que não é que não Não tem nenhuma pica, nenhuma trilha Tá muito fechado Tô Eu não sei se tá pegando não, viu Será que ele já tá ali atacando essa cidade Os cachorros que tá preso pra mim É É Ô, Anso Ele correndo, Anso Tem cara correndo ali, Anso Ué, tô vendo, tô vendo Puta que pariu, Anso Ah, pera Porra, Anso Ele foi lá pra Nino, Anso Caramba, o que caramba tem que fazer, Anso Eu sei não Boa, velho Vai ter que dar um jeito de avisar a Nino, porra Cadê você, Lubisome, apareça Caramba, a gente tem que, sei não A gente tem que avisar a Nino É Bora, bora, bora Não, ele vai pegar a Nino lá sozinho, porra Ele vai pegar a Nino de surpresa Puta merda, meu Tô escutando muito É Barulho de Acho que é cachorro, velho Latindo nessa mata aqui, ó Não sei se é de algum caçador, velho Posso ser o Lubisome mesmo Ó Olha pra essa direção, velho Ó Tá indo latindo Você tá pegando a câmera Fui pra cima, velho Eu tô armado Ó O barulho de ali, ó Aquele galho, velho Tem um barulho nesse galho aqui, ó Ai Alguém Alguém tem um barulho de aqui, velho Que bagulho, velho Vou meter pé, velho Caramba, eu tô Caramba, velho Eu tô armado dele, eu vou Eu vou pra cima dele, na moral Eu tô armado aqui, ó Se ele tivesse que formar no Lubisome, eu vou meter tiro Na moral Caramba, doido Ficou falzinho Não tô nem com o raio amado aqui Eu acho que eu vou voltar pra chamar os meninos daí pra Pra enfrentar esse aí, pra enfrentar esse Lubisome junto Eu tô doido Vou pegar aqui em chama Caramba Vou Vou, vou, vou meter tiro Na moral Ele daqui Meto o pé, velho Eita caramba Velho, velho Corre daqui Olha Olha Eu Eu vi o Lubisome se transformando bem na minha frente, Anso Eita Olha, é Eu tava escutando, porra, uns barulhos na mata, tá ligado? Uns barulhos na mata Ai, com da fé, ele O cara se transformando na minha frente Quando eu ia voltar, tá ligado? Pra chamar vocês, porra Quando eu voltei de volta, ele já tava transformado Ele vinha pra cima de mim, ó Peguei dois tiros nele, porra Tu matasse o Lubisome, irmão? Tu matasse ele aonde, velho Não sei não, porra, foi pra aquela direção ali, porra Tá uma olhada ali Pra aquela direção ali, porra Então ele tá muito, velho Eu atirei nele, porra Pegou um aqui no braço Outro na perna, porra Ah, porra, ele morreu, velho Sai dele Ele foi uma cubala de prata, porra Foi aonde, velho? O outro lado tá aqui, ó Ele tava, ele tava assim, no acerinho da mata, porra Acho que ele vinha, tá bacana, eu não sei, velho Tá molesta Tem um vento, e alguém que eu tô aqui, ó O que tá aqui, porra? Foi aqui, foi aqui, ó Foi aqui, foi aqui, porra Eu não perguntei não, porra Acho que ele não pegou nem, não O ponto É, ele tava me vestido aqui mesmo, moça Tá mesmo, porra Se tu brigasse com ele, porra Ele tava assim, ó Ele tava, hein, 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 ó Ele tava se arrastando E eu acho que ele tava se trocomando Porque quando eu voltei ele já tava se trocomando, porra Eita Aí, olha, aqui tá o que ele fez Tipo, parece um cachorro Me grandão, tá ligado? Aí ele vinha pra cima e eu não ia atirar, hein, ó Eu não ia atirar não, porra Mas como que... Como que ele vinha pra ser menininho Se ele ia me atacar, porra De tostinho dele Não gostei Isso aqui é aguentada Isso aqui é aguentada que ele sempre passa por aqui, porra Pode, ele tá aberto É mesmo Eu acho que ele vai pra aquela direção Pronto, isso aí, velho Eu acho que deve ser a cabana dele Deve ser pra aqui, velho Na moral, porra Aqui, até trilha dele tá aqui, porra É, é Agora, sinto muito Hoje eu tô muito cansado, velho Já tô muito cansado pra ir Vai ir pra lá agora, porra Isso aí já é assunto pra outro vídeo, porra Tu acha melhor a gente ser pra outro dia? Se ser pra outro dia, a gente ser pra outro vídeo, porra Agora, olha A gente vai direto lá na cabana dele Agora, como eu falei Ele tem controle da informação, porra Ele tava aqui, ó Quando eu voltei ele já tava se transformado, porra Mas tu matasse ele, porra Ele tá aí sangrando E algum lugar ainda tem essa mata aí, baleado Eu acho que ele foi pra casa dele, hein Ou senão ele morreu, né? Posso ser bem pensado, hein Acho que ele correu pra casa dele, porra Porque isso aí tem a barra Tá bastante aperta, porra Pronto Deixa eu só receber por aí, velho Olha, 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 olha Olha, 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 olha